A EGEA anuncia amanhã os planos de investimentos para os próximos 100 dias na Corsã. O consórcio assumiu a companhia na última sexta-feira. Oito meses depois do leilão, o governo do estado e a empresa EGEA assinaram o contrato de venda. A Corsã agora é administrada pelo setor privado. Conduzimos um processo de reestruturação do governo do Rio Grande do Sul, não apenas com foco na reestruturação das contas do estado, do equilíbrio fiscal, mas também na atualização e na modernização do nosso estado, entendendo que o setor privado tem uma capacidade de financiamento, de investimento, a agilidade, fundamentais para operar áreas que são críticas para a população. O novo marco regulatório de saneamento básico determina que até 2033, 99% da população tem acesso a água potável e 90% a coleta e tratamento de esgoto. Hoje, a companhia cumpre apenas 20% do estipulado nos 317 municípios atendidos. Nos primeiros 100 dias, o consórcio AEGEA promete investimento de 100 milhões de reais para obras. A atenção maior será no litoral norte gaúcho. O estado passa a atuar como um fiscalizador do serviço prestado pela companhia. A gente já apresentou um plano aos municípios e está já discutindo com a equipe da corção para que imediatamente a gente entre realizando essas obras, regularizando toda aquela situação do litoral norte, principalmente, que está muito atrasado. A companhia foi vendida por mais de 4 bilhões de reais. Mesmo com o contrato assinado, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado julgará um recurso protocolado pelo CIN de Água, que pede o anulamento do leilão. Obrigado por mais de 4 bilhões de reais.